Olá, começando mais uma igreja em saída nessa sexta-feira, terminando a semana da nossa Padroeira do Brasil e eu estou aqui com você mais uma vez e quero trazer para você também um pouco de como foi o dia 12 de outubro, que foi muito marcante ontem aqui no Santuário Nacional, na Casa da Mãe Aparecida. A repórter Rafaela Lourenço fez uma reportagem muito especial, vamos ver. A emoção escorre pelos olhos. No dia da festa da Padroeira do Brasil, a Santa Missa Solene, celebrada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, reuniu não só autoridades locais e do Estado, mas também inúmeros testemunhos de fé, como o Alberto, que veio de Guarulhos, na Grande São Paulo, em uma peregrinação de cinco dias com 20 pessoas. Ele agradece pela saúde de sua filha Alice, de seis anos. É muito forte. Minha filha Alice, ela sofreu uma queda em casa e isso fez a gente ficar muito fragilizado, porque era uma situação que para os médicos parecia que não tinha, né? Enfim, alguma sequela, alguma inconsequência diante da queda, ela ia sofrer. E com as orações intensificadas, com a fé que a gente teve em Nossa Senhora, diante da fissura que ela teve no crânio, ela não teve uma sequela. É milagre. Ela foi a experiência de um milagre na nossa vida. E isso só nos fortalece. Dona Fátima, seguindo o Papa Francisco, aguardava por um pedido de paz pelo mundo. A gente está vendo tanta coisa errada, tanta coisa triste no mundo que está acontecendo aí. E nessas caminhadas a gente vem já pedindo que Deus venha ter misericórdia, né? Na homilia da celebração, Dom Orlando clamou por justiça e paz. E também destacou vocações como a amizade social e a santidade para todas as religiões e culturas. De forma clara, ele passou a mensagem do cuidado e prioridade com a vida, em todas as suas formas. Nossa Senhora Aparecida é a Senhora da Vida. Por isso hoje nós dizemos, sim à vida, não ao aborto, sim à vida. Sim à vida e não ao desmatamento, não a essa atitude de depredação da Mãe Terra. Após a Santa Missa, Dom Orlando Brandes conversou com a imprensa e reforçou a mensagem a favor da vida. E como um pastor que orienta o seu rebanho nesta direção, frisou a sensibilidade da mulher, a exemplo de Maria. E Nossa Senhora tem grande sensibilidade pelo povo brasileiro. Por isso aqui ela enxuga as lágrimas e aqui ela sorri com as alegrias do povo, porque é mãe e senhora da sensibilidade, como dizia o Evangelho de hoje. E vocês, mulheres, são muito sensíveis. Parabéns pela sensibilidade feminina que torna este mundo com maior calor e com maior humanismo e também com a melhor convivência, graças à sensibilidade feminina. E não há algo mais precioso do que a vida, que é dom de Deus, e nossa vida é para dar mais vida às pessoas. Por isso nós existimos. Vivemos para ajudar o outro a viver. Entre as autoridades esteve Tarcísio de Freitas, presente pela primeira vez na festa da padroeira como governador do estado de São Paulo. Uma oportunidade de agradecer a graça que nos foi dada, a confiança que a população nos entregou e pediu a intercessão da Nossa Senhora de Aparecida, junto a Deus Pai, junto ao seu Filho, Jesus Cristo. A gente tem que sempre lembrar, e foi o Evangelho de hoje, que o primeiro milagre de Cristo se deu por intercessão da sua mãe. Para que a gente tenha sabedoria e possa fazer um bom trabalho, possa ser um instrumento aí no governo do estado. O governador também falou sobre investimentos, visando a segurança dos peregrinos que chegam ao Santuário Nacional a pé, pela rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e é uma das mais movimentadas do país. É possível. Eu era ministro da Infraestrutura e tive a oportunidade de conversar na época com o Dom Raimundo Damasceno, sobre as intervenções necessárias na Dutra. Enquanto foi feita a modelagem da nova concessão, foram previstos investimentos importantes na chegada aparecida. Então, no futuro, quando as obras estiverem prontas, nós teremos mais uma faixa na rodovia Presidente Dutra, em cada sentido. Nós teremos uma faixa que será reversível, ou seja, uma faixa que vai ser bloqueada, segregada na época das romarias. Teremos a construção de 25 quilômetros de caminho de Romeiros na chegada aparecida. E uma série de obras de arte, são viadutos de acesso aqui ao município, e também algumas intervenções no viário dentro de Aparecida, que tem um trechinho de rodovia federal aqui dentro, que foi incorporada também nessa concessão. Então, eu acredito que quando as intervenções estiverem concluídas, estiverem prontas, e essas obras devem começar em breve, a situação para o Romeiro, para quem vem Aparecida, vai melhorar bastante. Então, são investimentos que já foram pensados, já estão projetados, já fazem parte da nova concessão, e isso vai ser um alívio para quem vem Aparecida na época da Padureira. E toda sexta-feira, a gente tem aqui no Igreja em Saída, o nosso Observatório da Comunicação Religiosa. A irmã Helena Corazza é quem traz a reflexão de hoje. Vamos ver. Olá! Hoje o Observatório de Comunicação Religiosa leva até você alguns pontos da Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre o meio ambiente, Laudate Deum, que significa Louvai a Deus, publicada no dia 4 de outubro, com seis capítulos e 73 parágrafos. Essa exortação é uma continuidade da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da Casa Comum, publicada há oito anos, em 2015. O Papa é enfático em dizer que, com o passar do tempo, deu-se conta de que não estamos reagindo de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe está desmoronando. Aspas. Independente dessa possibilidade, não há dúvida que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias. Sentiremos os seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso aos recursos, habitação, migrações forçadas e outros. Trata-se de um problema social global que está intimamente ligado à dignidade da vida humana. Fecha aspas. O Papa afirma também que as alterações climáticas são um dos principais desafios que a sociedade e a comunidade global têm de enfrentar. Esses efeitos recaem sobre as pessoas mais vulneráveis, tanto em nível nacional como mundial. O Papa critica os negacionistas e afirma que o compromisso de cuidar da casa comum nasce da fé cristã. Os sinais e alterações climáticas são bem visíveis, como calor excessivo, secas, chuvas intensas, inundações, a aceleração anormal do aquecimento e aumento dos gases de efeito estufa. Basta olhar para a realidade do Brasil, chuvas, secas, ciclones, como nunca vistos. A carta Laudate Deum olha para a COP28, a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes. O Papa pretende fazer um apelo à corresponsabilidade diante da emergência das mudanças climáticas. Francisco lembra que a responsabilidade pela reversão da degradação ambiental não é dos países pobres, pois, proporcionalmente, um pequeno número de países ricos polui o planeta muito mais do que os países pobres. Também não é possível duvidar da origem humana das alterações climáticas, nem de sua posição no paradigma tecnocrático. Outro aspecto mencionado é a decadência ética do poder real disfarçado pelo marketing e pela informação falsa útil ao mercado e a ambição desenfreada. O Papa insiste em acordos multilaterais mais eficazes entre Estados e organizações mundiais dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial e o fim de uma atitude irresponsável daqueles que ridicularizam a questão ambiental por interesses econômicos. É preciso pensar na transição energética. A questão climática é um compromisso que brota da fé cristã. Não há mudança duradoura sem mudanças culturais e não há mudanças culturais sem mudanças nas pessoas. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a você que nos acompanha um excelente fim de semana e as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau!